Presidência Solidária é o mais novo programa da Presidência da República de Cabo Verde, que tem como objetivo engajar a sociedade civil e empresas para ações humanitárias e de solidariedade. O primeiro ato deste programa aconteceu com a entrega de 250 quilos de medicamentos ao Ministério da Saúde de São Tomé e Príncipe. O Palácio do Platô almeja ser uma instituição engajada nas causas sociais para uma sociedade mais sã e igualitária. Para isso, a Presidência da República criou o programa Presidência Solidária para, em parceria com as empresas, ONGs e sociedade civil, desenvolver atividades de cariz social. E no âmbito da presidência na diáspora africana, surgiu a ideia de levar solidariedade aos cabos verdianos e seus descendentes em São Tomé e Príncipe, que passam ainda por sérias dificuldades socioeconómicas. E a primeira intervenção da Presidência Solidária aconteceu nas instalações do Ministério de Saúde São Tomense com o chefe de Estado de Cabo Verdeano a fazer entrega de medicamentos. E, paralelamente à presidência na diáspora, lançamos um outro programa, a Presidência Solidária. E que também está a começar aqui por São Tomé e Príncipe, em que nós queremos acrescentar mais a essa relação entre Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. E é no quadro dessa Presidência Solidária que nós trazemos, desta vez, com a cooperação e o apoio da empresa Infarma, um apoio simbólico para São Tomé, mas numa perspectiva de prosseguir esse trabalho de solidariedade. Um gesto imensurável para o governo santomense, que considera ser uma ajuda oportuna e útil, que, conforme o ministro da Presidência do Conselho de Ministros, vai permitir minimizar as dificuldades que o país tem tido com a ruptura dos medicamentos no mercado. A importância deste gesto tem um valor para nós incalculável. Em tempos difíceis, e tendo em conta a importância deste bem, medicamentos, a ajuda de Cabo Verde tem um impacto direto e positivo na vida de muitos santomenses e de mais cidadãos que trabalham e vivem em São Tomé e Príncipe. Uma doação é sempre doação e é sempre bondade, mas quando essa bondade é feita por um país como Cabo Verde, tem um valor especial que extravasa muito o aspecto imunitário. Nós sabemos que Cabo Verde não é rico, ou seja, o país também enfrenta dificuldades, o país também tem que fazer sacrifícios, mas ainda assim arranjou um pequeno espaço na sua economia e nas suas condições objetivas e subjetivas para aqui fazermos esse gesto de amizade. No total foram doados 250 kg de medicamentos e o Executivo São Tomense tem essa perspectiva estabelecer parcerias com Cabo Verde para capacitação dos profissionais de saúde, bem como para aquisição de medicamentos na empresa Infarma. O programa Presidência Solidária está a mobilizar contatos para transportes de mais denotivos angariados com destino a terra do cacau e café.